Está chegando o Natal! Essa campanha é a sua grande oportunidade para garantir ganhos incríveis com a Belcorp. Lembre-se de aproveitar o período mais lucrativo do ano! Confira todos os kits de Lebel, Essica e Sison, preparados especialmente para você conquistar todos os gostos, bolsos e estilos. São mais de 65 opções diferentes e ofertas incríveis para você na revista Ganho. Apresente os catálogos e atenda de forma personalizada com produtos à pronta entrega. São kits que oferecem mais de 40% de desconto para seus clientes. Então, planeje! Invista no seu negócio! E acredite! E para o seu Natal ficar melhor ainda com a Belcorp, aproveite a promoção Feliz Natal, Feliz da Vida! Tudo que você vender nas campanhas de outubro, novembro e dezembro, você acumula pontos que serão trocados por cupons da sorte, de acordo com a sua venda pessoal e sua venda da organização. Quanto mais você vender, mais chances terá de ganhar. Basta você passar um pedido pessoal acima de 150 pontos para concorrer a um Chevrolet Onix e 50 vale-compras de 200 reais por mês. Além de tudo isso, os empresários Pérola e Acima recebem mais números da sorte com a venda da organização para concorrerem a um Chevrolet Spin, que será sorteado em janeiro. Confira suas chances em novembro! Já imaginou você de carro novo? Aproveite! Estando ativo em todas as campanhas, você poderá dobrar seus números da sorte, adquiridos até dezembro! E agora, as principais ofertas dessa campanha! Lebel apresenta toda a sua tecnologia em cuidados com a pele para você celebrar com o corpo que quer ter. Performance Abdo Contract Test é um creme modelador para abdômen e cintura que conta com a Estetic Control Technology, o que ajuda a reduzir a gordura superficial acumulada na região e delineia melhor a silhueta. Além disso, sua fórmula contém um esfoliante de última geração que proporciona à pele uma superfície mais lisa e macia, como se fosse nova, sem produzir irritações e vermelhidões. Oriente suas clientes para aplicar o creme diariamente sobre a pele limpa e seca, com massagens circulares ascendentes nas zonas do abdômen e cintura. O segredo para garantir clientes fiéis é garantir a sua satisfação. Éssica preparou um presente com muito estilo e glamour, para você arrasar nas vendas desse Natal. Confira a edição especial de Grázia, uma linda embalagem que remete ao brilho e festividade. O perfume Grázia tem uma fragrância floral romântica com delicadas rosas da Bulgária, que é ideal para revelar a essência feminina de cada mulher. SIZON O olhar é tudo! E para jovens que querem um olhar marcante, ofereça os delineadores Sightwist de SIZON, que nessa campanha vem com um super desconto no catálogo. Sabemos que produtos de baixo custo são portas de entrada de qualquer marca. Então, aproveite essa oferta para conquistar novos clientes. VIAGEM BRILHE BELCORP O programa de viagem de reconhecimento Brilhe BELCORP 2013 concedeu uma viagem incrível para os líderes ganhadores desse ano. Além da viagem para a Real da Ajuda, em outubro, o grã empresário diamante Marcelo Teixeira pôde viver passeios repletos de cultura e diversão em Barcelona e Madri, na Espanha. E o casal grã empresário duplo diamante Deborah e Leandro Ahmed também desfrutaram de momentos inesquecíveis em um cruzeiro de luxo no sul da Itália. Prepare-se! Você pode ser o próximo! O Brilhe BELCORP 2014 está chegando! Se você quer brilhar em Cancun, a hora é agora! E para ajudar você a conquistar essa viagem de reconhecimento e realizar todos os seus sonhos, conheça a metodologia Conquiste o Sucesso BELCORP e saiba como desenvolver o seu negócio seguindo as práticas dos melhores líderes da nossa rede. Nesse mês, teremos a participação especial do nosso casal grã empresário Safira, Marcos e Carla Alves, falando um pouco sobre o passo 3, ganhe! Depois que estamos apaixonados pela BELCORP e pelos nossos produtos, agora é o momento de você começar a ganhar vendendo os nossos produtos. Organize-se e maximize a sua lucratividade. Quando nós usamos os nossos produtos, nós temos o facilitador de estar sendo a própria vitrine do nosso negócio. Organizando eventos, tardes de beleza, as tardes de beleza trazem a exposição dos nossos produtos, isso aumenta a nossa venda. Muito importante também, a gente está sempre linkado às campanhas que a empresa lança no mês. Todo mês, antes de você começar a oferecer, sair, olha os catálogos, analisa as vendas, vê o que está melhor naquele mês. Isso vai aumentar o seu lucro e vai te animar. O momento de você fazer o seu pedido é um momento muito importante. Na hora do seu pedido, além de você pensar nos seus ganhos, você vai estar pensando em crescer também. E a gente tem que estar muito atento que toda a relação aqui é comercial. Então, se eu entrego, eu tenho que receber. É importante que eu receba para eu poder quitar o meu cartão de crédito, para eu poder quitar o meu boleto e ter um equilíbrio para dar continuidade ao meu negócio, ao meu corpo. Então, pessoal, acesse o Estrutório Virtual e descubra os facilitadores, os caminhos que levam ao sucesso. E lembre-se, trabalho é profissional, resultado profissional. Um abraço a todos. Você já sabe como calcular seus ganhos? Confira o vídeo que explica em detalhes o quanto você pode ganhar investindo em catálogos e como controlar seus lucros, utilizando a planilha Controle de Ganhos Consultor Belcorp. Acesse agora o conteúdo completo da metodologia Conquiste o seu sucesso Belcorp no seu escritório virtual. Você já percebeu que, neste ano, a Belcorp está surpreendendo você e oferecendo sempre mais possibilidades para o seu desenvolvimento? Em outubro, tivemos cinco mega-encontros regionais. O clima de sucesso e energia contagiou toda a rede. Na parte da manhã, a liderança foi contemplada com o exclusivo treinamento da metodologia Conquiste o Sucesso Belcorp, fundamental para o crescimento do seu negócio. E, na parte da tarde, todos os líderes e consultores tiveram a oportunidade de ficar por dentro das novidades e lançamentos, vivenciar a metodologia, conhecer os kits de Natal, trocar experiências e muito mais. Somos Belcorp. Somos líderes de grandes sonhos. Somos líderes de grandes sonhos.